Música O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vosso Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tem desfé em Deus? Tem desfé em mim também Na casa de meu Pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu os teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de que onde eu estiver Estejais também em nós E para onde eu vou Vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai a Pai se não por mim Palavra da Salvação Glória a vosso Senhor Amados irmãos e irmãs Celebrando este tempo de renovação espiritual De nossa fé que é o tempo pascal Somos colocados hoje Diante deste Evangelho Narrado por João Uns tempos, dias antes de Jesus chegar em Jerusalém Para sofrer a paixão e morte Capítulo 14 de João Jesus, já sabendo quem vai lhe trair Jesus, já sabendo quem vai lhe negar três vezes Afirma aos discípulos Não se perturbe o vosso coração O que é que perturba o nosso coração nos dias de hoje? Pandemia, coronavírus, desemprego O que é que nos perturba? O que é que nos deixa atribulados ou perturbados? Meio que sem paz E a mensagem de Jesus é para nós hoje Tendo-lhes fé em Deus Tendo-lhes fé em mim também É preciso, irmãos Em nossa caminhada terrena Não só neste tempo de pandemia Não só em tempo de tribulação Tribulações Mas sempre É preciso confiar em Deus Confiar em Jesus Cristo Confiar em que Ele Caminha conosco Ele está conosco Ele não nos abandona Se pode acontecer algo Na nossa relação com Deus É nós abandonarmos Ele É nós nos afastarmos dEle E não o contrário Então Criamos em Deus Criamos em Jesus E Se trilharmos o Seu caminho Se o seguirmos em nossa caminhada de fé Se em nossa caminhada terrena Nós estivermos sempre diante de nossos olhos O próprio Jesus com certeza Não teremos medo Não nos perturbaremos Não perderemos a paz E mais Jesus Afirma aos discípulos e a nós Hoje Na casa do meu Pai Há muitas moradas Há muitas moradas Há muitas moradas Ele vai E prepara um lugar para nós E para este lugar Que é a casa do Pai Ele quer nos conduzir Ele quer nos levar Jesus não quer nos levar A vida plena aqui na terra Sim, aqui na terra Todos buscamos vida melhor Todos buscamos vida digna Sim, devemos buscar Devemos lutar pela vida digna de todos Mas, meus irmãos Esta não é a casa Que Jesus quer que permaneçamos Esta casa tem A casa para a qual Ele quer nos conduzir É a casa do Pai Ou seja, a vida eterna Para isso fomos criados Para isso fomos gestados Do pensamento já de Deus Antes que no vento de nossas mães Para o céu Para a vida eterna E nós, então Triando este caminho Terreno Com o olhar voltado Para o céu Sem deixar de olhar Para a terra, é claro Sem deixar de olhar Para a nossa realidade Nós, um dia Conseguiremos, com certeza Alcançar este objetivo Se deixarmos Jesus ser O caminho Desta nossa Vivência Desta nossa vivência É Ele o caminho Não há outros caminhos Para nós, cristãos Não há outros caminhos De salvação A não ser Jesus Para nós, cristãos Para nós, católicos Então, deixemos que A verdade de Jesus Nos conduza Deixemos que o Evangelho Nos conduza Nesta vida Para que o dia A vida Por excelência Nós recebamos Que é a vida eterna Que o próprio Jesus Nos dá E nesta caminhada De fé Nesta caminhada A casa do Pai Somos convidados Então A testemunhar A nossa fé Testemunhar Jesus Cristo Como fizeram São Paulo E outros tantos No início Da fé cristã No início Do cristianismo Ouvimos o relato Hoje São Paulo Chegando Em Antioquia Da Pisíntia Vejam Em pouco tempo O Evangelho Já chega Neste lugar A atual Autorquia Tanto tempo Que Paulo Em tão pouco tempo Que Paulo Consegue chegar A tantos lugares Em que o Evangelho Ainda não chegou Naquele tempo Em que não havia Avião Não havia carro Não havia Enfim Ônibus Onde nós Podemos chegar E devemos Chegar Com o anúncio Do Evangelho Onde eu Onde você Deve chegar Com o anúncio Do Evangelho Com o testemunho De Jesus Cristo Ele nos gerou Para isso Fomos gerados Para isso Gerados Para a vida Eterna Gerados Para o céu Mas gerados Para testemunhar Jesus Cristo Testemunhar O Evangelho Portanto Se assim Ajuda a construir Ajuda a construir Esta nova civilização Do amor Que João Paulo VI E João Paulo II Nos pediam Nos ensinavam Que é o Reino de Deus E um dia claro Tudo isso em plenitude Na casa do Pai Peçamos que o Senhor Nos guie Que o Senhor Nos ilumine Para seguirmos Este caminho Para segui-lo E um dia Temos a vida Agora nós pensamos De Em nossa Caminhada Terrena Construir a vida Ou ajudar Com que outros Tenham vida Com que outros Conheçam o caminho Que é Jesus É interessante Aqui uma curiosidade Eu não sei se os irmãos sabem No início do cristianismo Os cristãos Não eram chamados De cristãos Principalmente em Jerusalém Eles eram chamados De seguidores Do caminho Sim Servidores do caminho Porque a primeira vez Que foram chamados De cristãos Foi só em Antioquia Já lá Vinte, trinta anos Depois Da ressurreição De Cristo Então Olha que medo Se nós Tomarmos Este caminho Que é o próprio Jesus Seguimos Como vai ser E Como suportaremos Ou superaremos As perturbações As tribulações Para tanto A grande palavra Ou a palavra Que vem para nós Hoje Neste tempo De perturbação Neste tempo De pandemia E que nós devemos Vivê-la É Confiança Confiar em Deus Confiar em Deus Confiar em Deus Quem confia em Deus Confiar é diferente De crer Com certeza Passa por esta Tribulação Sem desanimar Passem-nos Passemos Irmãos Com olhar Voltar Para Deus Por esta Tribulação Ou por esta Perturbação Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém